E aí, galerinha do canal 10 Segundinho, ó gente, lembrando, isso é apenas uma trollagem, primeiro se inscreva no canal, seja membro e deixe seu like, ó, eu vou trollar o Levi, eu vou entrar dentro do porta-mala e eu vou pedir, Levi pega aqui a cela do pão, ele pegou rodar um cinto ali, não, mas tu não, sou eu que vou pedir pra ele pegar a cela do pão, pessoal, nós já descendo aqui, ó, o Rudi que deu uma ideia pra fazer uma trollagem, eu peguei, tô trazendo a cela do pirulito, aí, peraí Rudi, que eu vou abrir aqui, peraí, tive uma ideia, aí o Rudi disse, ei, a cela, cadê a cela? Eu disse, tá no porta-mala, aí lê, então bora, bora fazer uma trollagem, eu fico lá dentro, aí quando tu chega lá, que for abrir, aí tu, aí eu fico dentro e o Levi, o Levi ou o Carlin tomam um susto na hora que pega a cela, tá aqui a cela do pirulito, ó, mandei dar um grau, acaba ajeitou o corinho ali atrás que tinha saído, e botou os passadores novos, botou os passadores novos, e o Rudi que já tá escondido aí, ó, acaba sem vergonha, foi ele que deu uma ideia, peraí, não, eu fui com a câmera, ó, tá aí, aí tu se deita aí, tu se deita, pronto, a gente foi só para a estrada, se deita aí, isso, eita, arrumação, fica com o bicho aqui, ó, assim, ó, se esconde assim, ó, bota assim, ó, aí tu, ah, arrumação, vou fechar, agora vamos ver se dá certo, né, que não é nada combinado, chega lá, oi, não, aqui, deixa eu ficar com ela, que é o filme de fora, mano, fica, fica em silêncio, vou dar uma pausa aqui, chegará o livro, eu vou abrir, lá vem ele, agora não, trouxe a cela do pirulito, ah, o Levi vai pegar a cela aí, pega a cela, Levi, otto, por isso que ele não pegou, a trolaje, a trolaje, as ideias do Rudi, gordo a trolaje, a ideia é racerra, eu vou entrar no portão de bala para assustar ele, O que é isso? Lava a esteira Lava a esteira aí Nem chega e ficou branca Aí, você recuperou do susto? Deixa eu ver o coração Ô, Rudiga aí malvado Rudiga, vamos pegar, olha aí pessoal Vamos aproveitar e passar um óleozinho Cala a boca Eu vou filmar Olha o Rudiga que me deu susto Ei gente, olha aqui Olha aqui que o Levita Não deixou Tem nada Bora pegar Olha aqui, filma aqui Filma aqui Ó pessoal, que animal Assim, não, direito, Rudiga Pega, filma aí Passar um óleozinho na cela do O pirulito Depois que o nosso amigo Gonzaga Deu uma ajeitada aqui, ó Botou os passadores novos Ajeitou aqui que estava solto, olha O pirulito Será que dá certo esse óleo? Dá devagarinho, dá certo Aí aqui ó, as peças novas da cela ó Ó o Levita Aí fica da cor do... Eita porra É viado É assim não, ó Não era para ter pintado não É macho Não, assim não é animal É viado Mais de longe, Levita Assim ó, ali para cá, vai Não, aí mesmo, vai Vai mais para longe ali ó Aqui ó, fica na janela do Rudiga aí Vou lhe ensinar aqui, Levita Como é que passa, olha Eu tenho vinte anos de experiência Ixi Tem vinte anos de cabeça Aí como é que fica Cachorro, olha Cala a boca, Rudiga Vamos passar no cabelo do Rudiga Ei, pode passar aqui, não pode Só nos couro Não, só nos couro É couro, macho aqui ó Não, macho aqui ó, couro Mas está ressecado aqui ó Passa? Olha aí ó Passa? Ele fica pretinho novo ó Olha aí ó Mas tem que passar, pô Então passa em tu, Hermes Tu está todo ressecado ó Ai doido Tu está aqui que é para ficar bem vizinha O Rudiga está com o rabo no chão Olha ele para falar da... Eu não vi, né? Não era para eu estar passando? Correga, amor Foi não, mentira Quem foi, Levi? Cabe para ele comprar para 1.500? Cabe para 1.500, né? Mentira Chega, Yara Mentira, mano Foi É o ponto no ponto do Levi, foi? Foi em dele Oi, Yara, está quebrando aqui ó Está só... Está não, mano Para trocar na moto 3 de 500 3 de 500 Então troca tu 3 de 500, ó Está desgastado Olha aqui Que aqui ó, hidrata o couro Que aqui está ressecado, ó Tem Aqui ó Aqui ó Aqui, aqui, aqui Aqui Agora ficou tudo Desconta, viu Rudi? Novinho O que, Levi? Atrolagem? Um susto que ele não deu Vamos bolar uma, né? Vamos bolar uma para nós pegar o Rudigo Esse Rudigo Nós vinham ali Ai, ai, ai Olha o Pedinho ali Ei, deixa eu Deixa eu me trancar aqui no porta-malas Na hora que o Levi for pegar a cela Ele cai para trás do Rudi Vou dar um grito, dar um susto nele Eu Ó, ó No pretinho Aqui, já ficou Mano, eu vi Ai, mas ficou no grau Bem novinho A gente vai testar, é? Chaco, pera aí, pera aí Rudigo Não terminei não Vai, vai Vira aí, Pedinho Isso aí Vamos ver se fala É bom ver? Ó Erra o olho É o olho, seus doidos Vai de longe, Pedinho Pega a cela e pega ele aí A arrumação Dá o olho aqui Olha a diferença aqui Mas olha aqui a diferença Como é que está ficando Filma aqui, Pedinho Aí Só um óleozinho Óleo de algodão, viu? Aí, ó Hidrata a cela Levi, aí nós bota para descansar Bota a cela para descansar E só monta amanhã Ai, para lá Ai, para lá Ai, para lá Não, eu quero montar Vou montar Hoje não dá não Não, eu quero montar Amanhã mais não Não, não, não Não, eu quero montar Eu vou montar também Vai, vai, vai Mais um cavalo passou o olho agora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não foi depois Aí, ó Ficou novo, novo, novo Ah, ah, é que ela tá muito É que ela tá muito Ah, é, ela tá É, ela joga o que disse Joga Ah, joga Bora, bingo É, bingo É, bingo É, ela joga Pega, caiu, vai É, eu acho que aí É, como eu quero aqui, meu braço Não vai, tá, tá, tá Ó, um bricado, bota Chaco, ó Olha aqui o chaco pra corrodar, né Fica assim Fica assim Nossa Eu sou o cabrão, eu Olha aqui Caneta Ela tá custando todo o sujo Ó Ei Sai Vamos bolar um negócio, vai Não, vamos bolar um negócio Olha a caneta, né Olha Não faz Não Vai Ah A caneta Ah O que pediu? O que pediu? Olha na cela do pirulito Agora vai ficar liso Vai ficar o sabão pra esse rio que caiu Depois eu vou passar na cela da irixê Oi, não Aí, mas ficou novinho Vai, vai Cadê? Vai Agora começa comigo Se tu der Com o braão Bem luzinho, ó Tá vendo? Agora aqui tá ressecado demais Ó, pai, um chapéu, banhão Antes quando tinha uma bola aqui O Levi tava perdendo pro Davi Saiu atrás do Davi com uma pedra Com raio, foi? Porque tá com uma pedra Filma aqui, filho Quer dizer O Levi lhe errou um olé Aí Foi pra pedra Foi? Foi Correu atrás do Davi com uma pedra Pode não, macho Tem que começar a beleria Olha aí, ó Vai derrubar o olé aqui, José Solta aí, José Ele é um choque, José Ouça aí Olha aí Olha o baixo Olha o baixo Olha o baixo Olha o que isso Paitolinho Tá bom Olha aí, pirulito Chegou sua cela, viu? Se prepare pra ser montado Olha o Rudigo aí Olha o pirulito Quer morder o Rudigo Cuidado Não confia não Rá pra trás dele não Rá pra trás dele não Rá pra trás dele não Esse filho da puta que me dá uma coisa Eu sei o que é que eu faço com o jovem dele Cuidado Olha aí Sai, sai Estou dizendo pra você ter cuidado Vem aí Para, pirulito Para, pirulito Faz pra lá Besteira com o Rudigo, pirulito Pegar, pegar você Tá vendo, Rudigo? Aqui, ó De lado aqui dele, ó Ele quer me morder Esse filho da puta Sai lá Ah, rapaz Pegar o jovem dele Rá pra o jovem dele Eu quero ver Vai fazer o que, Rudigo? Pegar assim a peixeira E crê Nos rostos dele, né? Faz aí tu também, Marmão É isso, cara Né? Né, seu meu amigo Faça amizade com ele aí Eu tava deixando Trazando carinho, tô mais Tá passando? É porque ele não gosta de mungang Tu faz mungang demais Ah, tá com que pariu Que isso, cara? Tu vai com o pirulito, não é com tu, não Descorre ele direitinho Não, ó Tu faz mungang Ele lhe dá um coice Ele dá um coice aqui, beleza Faz pior Dá um coice nele também, é? Faz pior Dá um no jovem logo Que isso, cara? Aí como é bonita a crina dele Não, isso aqui é crina Crina, que linda É da cor do teu cabelo, ó É da cor do teu cabelo, ó Pirulito tá gordinho Pirulito tá arrumadinho Cuidado que ele coice Não confia, não Isso é nojento Ele coice e morde Ele não me coice mais não Porque aqui é meu amigo Aqui, morra nessa Pirulito é traiçoeira Olha a azureia murchada aí Desperta, naquele dia Você tava de bota Você tava de bota Quando ele foi lhe morder Por isso que não Por isso que ele errou a mordida Besteira, Pirulito Ele tá nojento só porque eu peguei na pata dele pra desembalar Pra quê? Foi? Ele tava todo embalado É, pegou, ele pisa nos meus pés Chega ele tá puxando Tá puxando, é pelo menos Coce aí, coce aí Aí, rapaz Coce os ovos também? Não, os ovos não Sabe como é que os cavalos costam os ovos? Ei, Hermes Hermes Sabe como é que os cavalos costam os ovos? Não Assim, ó Ele bota assim o rabo e pega assim o cabelo